Mãe, eu já não sei o que falar Mas o meu coração sempre a te amar, sempre a te amar, sempre Hoje acordei com tantas saudades de ti Saudades de ti Saudades Lembranças que não saem da minha memória Momentos tão felizes que estou rindo agora da gente Receba com carinho minhas orações Que Deus assim proteja Todas as mamães eu oro sempre E pra sempre Mãe, eu já não sei o que falar Mas o meu coração sempre a te amar, sempre a te amar, sempre Hoje eu acordei com tantas saudades de ti Saudades de ti Saudades Lembranças que não saem da minha memória Momentos tão felizes que estou rindo agora da gente Da gente Da gente Receba com carinho minhas orações Que Deus assim proteja Todas as mamães eu oro sempre E pra sempre Tchau 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 Tchau